Música nova, Terezinha Já tem som que eu vou ensinar Em nome de Lincoln Time Eu passei a Lulinho E ela tem uma tara maluca E eu vou na tela Ela senta na minha cara Eu chupo a sua pé, pega Tem uma tara maluca E eu vou na tela Ela senta na minha cara Eu chupo a sua pé, pega E é chica na cara E eu ligou lá dentro E é chica na cara E é ligou lá dentro E é ligou lá dentro E é ligou lá dentro E ele dela é inrecado E é ligou lá dentro É ligou lá dentro É ligou lá dentro Rodrigo Mendes Multimarca Pedro Jorge Moura Lá dentro, lá dentro, lá dentro Lá dentro, lá dentro E aí, Ramo do Céu, que aumenta o som parceiro Loja, meu espírito Lá dentro, lá dentro E ela tem uma cara maluca E eu vou na tela, ela senta com a minha cara O que eu chupar sua pepeca Alô, empenado Alô, pio Alô, macora E a tchaca na cara E ali, Ramo do Céu Música nossa, Terezinha O que eu chupar na cara E ali, Ramo do Céu João Felipe de Mugaçu E ali, Ramo do Céu Pedro Jorge Moura E ali, Ramo do Céu Conteque o rei dos poços E ali, Ramo do Céu Gêmeas histórias Ele é lá, Henrique Alô, Jaquim investir Alô, Ronaldo Alô, Caroline Lá dentro, lá dentro Lá dentro E ela tem uma tara maluca, e eu vou dar dela, ela senta na minha cara, pra eu chupar sua bebeca. Repertório mais feio que o sol, novinha. Senta na minha cara, pra eu chupar sua bebeca. E a tcheca na cara, e a liga lá dentro. E a tcheca na cara, senta na cara dele, mulher. E a liga lá dentro, vai embora 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 dentro. Uh! Hoje, um. Um, dois, 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 dois... Um, dois, dois... Um, dois, dois... Siga nova Bubeca Espine Coach, o melhor salão do mundo Fabearia Vitor Castro Lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro E é ligua lá dentro, é ligua lá dentro, é ligua lá dentro, é ligua Um, dois, dois, quatro, 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 quatro Tem3, Joan também Música nova Vai Dudu E aí, feijão Jovem C10, cobre seu C10 Crepes da Sofia Crepes da Sofia O Alisson Patrão Ítalo do Grau Estourado E ali, guarda dentro E ali, guarda dentro